Agora são 11 horas mais 46 minutos, muito bom dia a você, obrigado pela companhia, seja bem-vindo, bom dia Dani. Oi Vão, excelente dia pra você, pra todos. Bom, a gente começa a edição de hoje falando de agricultura, que é o nosso forte, né? Produtores que mesmo com atraso no plantio apostaram no milho, segundo a safra, agora estão comemorando o bom desenvolvimento das lavouras, com as condições climáticas que vem colaborando. Pois é, mas como nós já adiantamos, as temperaturas devem baixar nos próximos dias. E o temor do homem e da mulher do campo é a possibilidade de geada pelas próximas semanas, o que comprometeria a produtividade. A beleza impressiona, um verde vivo que revela a qualidade das plantas. A receita desta obra-prima é a mistura de chuva em quantidade exata e a presença constante do sol. Nós plantamos tarde, não acreditamos muito que ia se desenvolver tão bem. Mas está superando a expectativa. O milho se desenvolve bem, o clima está ajudando. Chove, chove que dá aquelas pancadas de chuva, já vem o sol, porque ele precisa de muito sol agora. E umidade, né? Então chove e não fica muito tempo nublado. Aí o pé se desenvolve bem. Aí isso colabora muito com a formação do grão, principalmente nessa fase, que a formação do grão colabora muito. A lavoura deste produtor de cascavel está em frutificação. É nesta fase que o pólen fecunda a espiga para o desenvolvimento dos grãos. Temos a formação da espiga, né? E aqui o pendão. Com o vento e tal, ele vai sacoalhando aqui, o pólen cai no cabelinho do milho, da espiga aqui, aí que forma o grão. João Nazari plantou 50 hectares de milho, a mesma quantidade que a safra passada. Mas as condições climáticas estão tão favoráveis que a expectativa é aumentar a produtividade em até 30%. Ano passado a gente teve as lavouras boas, mas teve ruim também, porque também pegou um pouco de jada. Mas esse ano aqui o desenvolvimento da planta está sendo superior ao desenvolvimento da planta do ano passado, pelas condições climáticas, né? A projeção se estende por todo o estado. O Paraná plantou 2 milhões e 400 mil hectares de milho, a área 9% menor do que a safra passada. Mesmo assim, a produção esperada é de 14 milhões e 400 mil toneladas, o que representaria uma alta de 8%. Até o momento, quase toda a área plantada está em boas condições. Nós vamos colher uma safra maior de milho no Brasil, desde a primeira safra e agora na segunda safra também uma safra maior. Quando você tem uma oferta maior do que a demanda, você tem um comprometimento no preço. Então, o primeiro fator é esta produção maior no Brasil, que compromete o valor do milho no mercado interno. Quando se trata de valor de milho ou das principais commodities que o Brasil planta e colhe e exporta, nós temos a influência do mercado externo. O mercado externo também caiu, a Bolsa Mercadoria Internacional, com base nos Estados Unidos, também caiu. Então, foi um fator que a Bolsa caiu, então caiu todo o valor do milho no mercado internacional, inclusive no Brasil. O Brasil, com esta grande safra histórica, a maior safra de todos os tempos, também alavancou uma oferta maior do que a demanda. E aí, então, tivemos o reflexo no preço, que caiu em torno de 37% com base, maio de 2022 a maio de 2023. Para os especialistas, o único risco de quebra de safra é o frio intenso. Em algumas regiões, o plantio do milho foi tardio e as lavouras vão encarar o inverno antes da colheita. Hoje, nós estamos aí com próximo de 20% já formando grão, mas a geada, nesse período, ela vai afetar toda a lavoura indiscutivelmente. Evidentemente, que tem que ser uma geada extremamente pó forte, para que haja uma abrangência uniforme na região, né? Mas qualquer efeito climático adverso, seja baixa temperatura ou formação de geada, isso compromete o desenvolvimento e o potencial da cultura. No campo, a torcida é para que este vilão não estrague a pintura. Corremos risco ainda, né? Mas acreditamos que com 40 dias salva a lavoura, depois tem a parte de maduração.